A nova regra para pagamento de boleto vencido começou a valer, mas por enquanto a mudança só vale para contas vencidas a partir de 50 mil reais e chegará a valores mais baixos de forma gradual. Boleto com valores vencidos poderão ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário. Antes dessa mudança, o pagamento em atraso só era feito no banco que emitiu a cobrança. O que vai alterar é a possibilidade da pessoa, do consumidor, poder pagar em qualquer banco, mesmo o boleto estando vencido. Como funcionava antes para a gente entender o que alterou? Antigamente o boleto vencia, eu só poderia pagar ele no banco emissor do boleto, ou seja, o boleto venceu dia 10 e eu só posso pagar ele no dia 11 no banco emissor do boleto. A alteração vem facilitar isso, ou seja, eu posso escolher o banco que eu vou pagar mesmo o boleto vencido. Então o que alterou? Mesmo o boleto estando vencido, eu posso pagar ele em qualquer banco. As contas atrasadas abaixo de 50 mil reais e acima de 2 mil reais só serão liberadas para pagamento em qualquer banco no dia 11 de setembro. O cronograma prevê que até dezembro todos os boletos com atraso de qualquer valor sejam aceitos em todos os bancos. No dia 11 do nove, boletos acima de 2 mil reais vencidos, eu não preciso ir mais naquele banco que é o emissor do boleto, eu posso escolher. E aí depois vai diminuindo boletos acima de 500 reais, boletos acima de 200 e para o final chega para a implantação para todos os boletos. Dia 11 do 12 deste ano, boleto vencido, eu não preciso mais ir naquele banco emissor para que eu pague. Eu posso escolher o banco, eu posso pagar em qualquer banco, lembrando que eu tenho que sujeitar a multa e aos juros que está convencionado no boleto. A nova regra para pagamento de boleto tem suas vantagens. A principal vantagem é não pegar fila, a principal vantagem é escolher aquele banco onde a pessoa já é cliente para que ela tenha o acesso facilitado, possa pagar através de caixa eletrônica, internet, pessoas de cidades menores ou até aquelas pessoas que não tem aquele determinado banco na sua cidade. Se eu fiz algum negócio com uma empresa e o emissor dos boletos daquela empresa é o Banco X, que não tem na minha cidade, muitas vezes eu tinha que ir às cidades próximas para realizar o pagamento, muitas vezes eu tinha que ligar em 0800, eu tinha que entrar através de e-mail, eu tinha que conseguir um novo boleto, isso despendia tempo, isso despendia gasto. Então uma vantagem muito grande foi ter facilitado, foi abrir a rede bancária. Eu posso pagar onde for mais fácil para mim, eu posso pagar no banco que tem na minha cidade, eu não preciso mais deslocar, eu não preciso mais ter aquele trabalho de ficar correndo atrás do banco. Agora não, agora o banco vai ter que correr atrás do cliente. Por quê? Porque o cliente vai poder escolher. O doutor Igor Pedroso explica melhor sobre a nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos. Essa decisão é uma decisão da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que desenvolveu uma plataforma, ela desenvolveu ali, porque o boleto tem o layout do boleto. Aquele código de barras ali, ele vem cheio de informações que vai determinar. Então havia uma dificuldade tecnológica de liberar para que fizesse isso. Tanto é que, pelo que eu acabei de citar, está sendo implantado aos poucos. Ou seja, eu não implantei tudo de uma vez. Eu estou implantando aos poucos justamente para testar algum problema eventualmente que ocorrer, corrigir, né? Então isso veio da FEBRABAN, juntamente com os bancos. O pessoal que cuida da defesa do consumidor também participou para que facilitasse isso para a população e desse mais acesso à pessoa, escolher onde ela vai pagar. A FEBRABAN A FEBRABAN